Olá, pessoal, vocês conhecem os tipos de chuvas existentes? Bom, de acordo com o relevo e o clima das regiões que ocorrem as precipitações, as chuvas são classificadas em três tipos, orográficas, convectivas e frontais. As chuvas orográficas ocorrem quando há um impedimento, seja por montanhas, serras ou escarpas, que barram a massa de ar úmido. Isso resulta na elevação de altitude das chuvas que logo depois precipitam. As chuvas convectivas são decorrentes das altas temperaturas. Esse tipo de chuva geralmente precipita durante as tardes. São chuvas rápidas que podem ser seguidas por temporais. Já as chuvas frontais recebem esse nome porque as massas de ar quente e de ar frio se chocam frontalmente. Assim, o ar quente sobe por apresentar menor densidade e o ar frio permanece abaixo, por ser mais pesado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti